Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que a senhora e o senhor já sabem que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE. A TVE tem a obrigação de fazer sempre essas coisas e tem feito, tem cumprido a risca aquilo que ela está, pelo que ela foi fundada. Criando cursos, dando cursos e fazendo programas que sejam de utilidade pública, desenho para criançada. Então nós estamos aqui todos os dias, a partir das seis horas, na TVE para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos diariamente aqui. E esses programas são todos eles feitos por vocês, porque os programas nossos aqui, o programa Consumidor em Pauta, ele é feito através de perguntas que vocês mandam para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, que vocês mandam também para o nosso WhatsApp, que é 985-946-773. Esse é o telefone, com o prefixo 51, claro, 985-946-773, é o telefone que vocês podem usar para mandar perguntas pelo WhatsApp. Hoje nós temos uma série de perguntas aqui sobre direito de família, que é o assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. Esse programa pode ser assistido ao vivo também, no Facebook. Vocês entram lá no Facebook e só clicam onde diz TVE ao vivo. Então, é muito fácil, vocês podem nos assistir pelo Facebook. E esse programa é repetido às 7 horas da manhã também, amanhã de manhã. Direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui no nosso programa, o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Tudo ótimo. Doutor Ernesto agora também está colocando uns livrinhos lá. Nós vamos ter, eu já estava dizendo em um outro programa, doutor Ernesto, que eu vou mudar os livros de lugar. Porque tem um amigo meu que acha que esses livros aqui são só fantasia. Eu sou mesmo, é um livro de verdade. Tá bem. Tudo bem, doutor Ernesto? Tudo tranquilo? Tudo bom, tudo bom. Aguentando a quarentena. Tá bom, então. Doutor Ernesto, antes de começar as perguntas, que eu tenho muitas aqui para fazer, ele quer nos falar sobre um assunto que realmente é preocupante, extremamente preocupante, mas ele é fruto exatamente dessa pandemia que faz com que a gente fique em quarentena em casa. Nós somos pessoas mais, uma melhor formação, talvez, e a gente mesmo assim passa por trabalhos. Mas quem não é, passa por trabalhos muito maiores. A violência doméstica, doutor Ernesto, aumentou muito nesse tempo de quarentena? Aumentou e barbaramente. Ela nunca foi baixa, né? E uma coisa assim que muitas pessoas têm um preconceito, e todas as classes sociais têm. Acontece que a gente vê mais nas classes mais baixas, um pouco, em função de que as classes altas têm vergonha de denunciar. Não que não exista, mas têm mais vergonha. Só para ter uma ideia, Machado, depois que compensou a pandemia, comparando o mesmo mês do ano passado com o mês desse ano, aqui no Rio Grande do Sul, aumentaram em 70% as agressões e também os feminicídios. Então é um aumento brutal, né? Quase 100%. As pessoas estão mais tensas, ficam confinadas, os problemas vão só potencializando. Então eu queria fazer só uma... Eu não vou tratar das causas, o que leva, como é que são, isso aí... Vão iriam vários programas para tratar disso aí. Então o que eu vou dar mais são sugestões para as pessoas que têm esse problema em casa. Não é só agressão contra a mulher, contra os filhos, contra os idosos também, que às vezes moram com a família. Todos têm que estar muito ligados com isso. Então existem dois telefones principais, existem outros, mas que são de fácil ligação. Um é o 180, especial para a violência doméstica, ou o 190 da Brigada Militar. Tenham sempre a mão isso aí. O celular, quase todo mundo tem. O celular é uma ferramenta importantíssima. Outra coisa importante que as pessoas que têm esse problema de violência na casa, violência doméstica, é falar para as pessoas de confiança. Tem que ser da sua confiança, porque senão essa pessoa começa a espalhar para outras pessoas e pode chegar nos ouvidos do agressor. E aí a situação piora. Então escolha as pessoas que a senhora, porque eu falo senhora, porque normalmente é a mulher que sofre a violência. E fale para ela do problema que está acontecendo na sua casa, e diga que a qualquer momento, se a violência se intensificar, se ficar muito grave, que a senhora vai recorrer para ela, para que ela já fique sabendo do que está acontecendo. Outra coisa importante para a pessoa que já tem essa situação em casa, porque a violência não se iluda, ela vai sempre num crescente. Começa com ofensas verbais, difamando, injuriando a pessoa, vai para um empurrão, para um tapinha, para um soco, para uma facada, para um tiro, é sempre um crescente, ela não diminui. Então em função disso aí, a pessoa tem que ter quase um plano de fuga. Quase não, é um plano de fuga. A pessoa tem que já estudar para onde vai sair, escolher, ah, vou para a casa de uma pessoa já de confiança, já saber para qual casa que vai, saber qual é a condução, se vai pegar um aplicativo, um Uber, um ônibus, mas saber como chegar lá, porque no momento de tensão, aquilo tem que ser automático, tem que entrar, sair correndo, já deixe uma sacola num lugar seguro, escondido, com a muda de roupa da senhora, uma muda, não mais que isso, uma muda de roupa, se tiver crianças, para as crianças, mas pequenininha, uma coisa que a senhora só passe a mão, pegue e saia correndo de casa. E deixe também dentro dessa sacola, os seus documentos, ou pelo menos uma cópia dos documentos, porque a senhora vai precisar depois. Se a senhora já tiver uma medida protetiva impressa no papel, deixe ali, dentro, ali, tudo junto, já para quando chegar na casa dessa pessoa, da sua confiança, já poder ligar, entrar em contato com a delegacia da mulher, ou se não tiver uma delegacia de polícia qualquer, para prestar a queixa, pedindo uma medida protetiva mais intensa, e relatando esse fato. Então, fique sempre com os telefones 180 e 190 postos, e tome esses cuidados. Seria mais ou menos isso, Machado, isso aí é só pinceladas, mas para as pessoas poderem se socorrer num momento de aperto. Eu acho que isso é muito importante, doutor Ernesto, porque a gente fica tanto tempo dentro de casa, eu estava dizendo, já fazem quase dois meses, faz mais de dois meses que eu estou aqui dentro de casa. Doutor Ernesto também, muitos dos nossos colegas também estão, faz parte disso. Principalmente nós que já estamos naquele grupo de risco. Mas essas coisas aumentam ainda mais, doutor Ernesto, porque, de repente, as pessoas, o marido vai para cá, perde um emprego, perde tudo, não tem mais dinheiro para comprar nada, e daí as coisas realmente tegringolam. O que era ruim fica horrível, né? Bem isso aí. Bom, nós temos uma série de perguntas aqui, e eu vou começar a fazer as perguntas ao doutor Ernesto Neto, para que ele vá nos dizendo realmente o que acontece em relação às famílias e sucessões durante essa pandemia, durante essa quarentena, durante esse tudo que a gente está vivendo atualmente no mundo inteiro. Algumas perguntas não são bem sobre o tema, mas essa primeira pergunta aqui diz assim, eu sou separado, minha filha tem 24 anos e vai começar a cursar a faculdade. E ele quer saber se ele tem que contribuir com a mensalidade, mesmo depois que ela faça os 24 anos. Bom, o senhor não tem que contribuir isso aí, se quiser contribuir, não é proibido, mas não é obrigado por lei. A nossa legislação, na letra fria da lei, fala que até os 18 anos, a maioridade, o pai é obrigado a prestar alimentos aos filhos. A nossa jurisprudência, ou seja, o entendimento dos tribunais, dos juízes, dos embargadores, ampliou um pouquinho dos 18 anos para que aprovasse uma idade de faculdade. Então, hoje, entende-se que até os 24 anos é obrigado a pagar. A lei entende isso aí, a jurisprudência junto. O senhor vai ter que fazer o quê? Se o senhor não fez ainda, tem que endereçar com uma ação de exoneração de alimentos, na qual o senhor vai relatar para o juiz a idade da sua filha, dizendo, olha, ela já completou 24 anos, teve tempo mais que suficiente para se formar, para acabar os estudos, e eu não quero mais pagar isso aí. O senhor vai ter que eu contratar um advogado ou falar com a Defensoria Pública para entrar com essa ação em juízo, de exoneração de alimentos, para que o senhor não precise mais pagar. A próxima pergunta é de um telespectador, que tem um caso aqui, que eu acho que não é muito difícil de acontecer, não. Acho que acontece seguidamente. Mas, no caso, diz aqui ele, tenho uma filha fora do casamento, e agora a mãe da criança entrou com uma ação de pensão alimentícia. ganha um pouco mais do que um salário mínimo, e ofereci 15%, mais ajuda quando ela precisar. Ela não aceitou. Sou casado e tenho um filho menor. Poxa, o cara é casado, tem um filho menor, que ele cria, e tem que pagar atenção ainda, ele quer saber o seguinte, o que ele faz, doutor Guilherme? Bom, esse filho fora do casamento agora vai aparecer em função da ação. Se a mãe da criança, melhor dizendo, entrou com a ação de alimentos, o que o senhor vai ter que fazer é contratar um advogado, um defensor público, já que a sua tentativa de acordo não funcionou, e vai explicar as razões do que o senhor pode pagar no máximo 15%, porque tem outro filho, as suas despesas na casa com a outra família são assim, são assados, e o juiz, isso aí é o que o senhor vai dizer. Porque a oferta de alimentos, o pagamento de pensão alimentícia, também chamado, ela depende de duas coisas, que é as possibilidades de quem paga, os pais, e as necessidades de quem recebe. A gente sabe que as necessidades de uma criança, ou de um adolescente, são quase que infinitas, é só querendo dar coisas, cursos, viagens, presentes, é infinito. O que vai limitar isso aí? E a possibilidade dos pais. Então o juiz vai analisar quanto que o senhor ganha, quanto que o senhor gasta com a sua outra família, para chegar num valor. Claro que o senhor vai ter que explicar por que que só 15% é o que o senhor pode pagar. E aí vai do seu advogado argumentar, apresentar documentos, de quanto o senhor ganha, de quanto o senhor gasta, todo esse tipo de coisa, isso aí tem que ser provado. E caso essa conversa com a mãe da criança tenha sido apenas extrajudicial, ou seja, caso ela não tivesse entrado na justiça, cobrando judicialmente o senhor, com uma ação de alimentos, eu sugiro que o senhor ingresse com a ação de oferecimento de alimentos. Aí fica mais bem visto para os olhos do juiz. O pai está querendo oferecer alimentos, porque mais cedo ou mais tarde vai bater o oficial de justiça na sua casa. Então é bom que parta do seu lado a oferecer esses alimentos. E aí diga, olha, eu tive esse filho fora do casamento, mas eu tenho outra família, eu tenho um filho, eu posso pagar esses 15%, desse jeito, daquele outro jeito. Se o senhor quiser também, já pode nessa mesma ação, já entrar com a ação de regulamentação de visitas, se o senhor quiser visitar esse outro filho, e aí vai combinar também, o juiz vai determinar tudo isso aí. Então, essas são as coisas, vai ter que esclarecer para o juiz, mostrar provas para ele. Esse é um problema, né? A pessoa ganha um pouco mais do que um salário mínimo. Tem um filho que ele cria, tem uma filha que, ele não sabia, ele oferece 15%. O juiz vai ter que decidir, mas nunca o valor vai ser aquele que as pessoas realmente precisam. Não, não, vai ajudar, né? Porque ele não pode tirar do que ele, da família, de uma para tirar, o cobertor é curto, vamos dizer assim, o cobertor é muito curto. Então, o juiz vai ter que tomar uma decisão salomônica, vai ter que ser um pouquinho para cada um. E aí cabe, procure um defensor público, se o senhor não tiver condições de custear um advogado, a defensoria pública fica no Fórum Central de Porto Alegre, ou se o senhor mora no interior, todas as cidades do interior, fica próximo ao fórum, a defensoria pública atua gratuitamente nesse tipo de ação. tem uma outra pergunta aqui, é a seguinte, diz assim, meu filho nasceu no mês passado e está quase completando um mês. O pai é meu ex-namorado, que me abandonou no terceiro mês de gestação. Registrei a criança em meu nome e agora gostaria de saber como faço para falar com o pai da criança. Sei o nome dele e a cidade onde ele mora, mas não consigo me comunicar com ele. Então ela quer saber como é que ela faz para chegar até esse pai. Bom, eu imagino que se tu queiras falar ou chegar nesse pai é porque tu queres que ele ajude na criação da criança, se não pessoalmente, pelo menos com dinheiro, que pague alguma coisa. Como que tu deves proceder, então? Tu já tens o nome e a cidade que ele mora, mas eu vou pressupor que tu não sabe o endereço dele. Tu vem aqui na cidade onde tu moras, vamos supor que seja Porto Alegre, vai no Fórum Central, fala com a Defensoria Pública, explica a tua situação e tu vai ter que entrar com o seguinte, é uma ação de reconhecimento de paternidade, já que ele não reconheceu o filho, não está no registro, não está o nome dele. Então vai ser feita uma ação de reconhecimento de paternidade para provar que ele é o pai. Junto nessa mesma ação, tu já vai pedir que ele pague alimentos, que ele pague a pensão alimentícia. Então é uma ação de reconhecimento de paternidade acumulada com pensão alimentícia, com alimentos. E o defensor público, a pessoa, o pai da criança, no caso, vai ter que ser citado, vai ter que receber o processo no endereço dele. Como tu não sabes, o defensor público pode pedir para o juiz, porque isso é uma coisa que vai quebrar o sigilo da pessoa. Por exemplo, o juiz pode pedir para o Ministério do Trabalho, claro, se ele for registrado com carteira assinada, vai estar o nome dele lá, vai aparecer, fulano de tal, o endereço é esse. Também, outra maneira de localizar pessoas, é sempre pedido judicial, isso é sempre através do juiz que a gente pede. conta telefônica, então notifica as companhias telefônicas de celular, telefone fixo, net, esse tipo de coisa, para que, se tiver lá o nome, apareça. Conta energia elétrica, também tem o nome da pessoa, conta água, todo esse tipo de coisas, para tentar chegar no endereço da pessoa. Então, existe uma série de que a Defensoria Pública é zinha, para localizar esse tipo de pessoa, para tentar localizar. aí uma vez localizado, aí tu vai provar que tu tivesse um filho com ele, se ele se recusar a fazer qualquer exame, pressupõe-se que ele é o pai, porque a recusa em fazer o exame de paternidade, o juiz vai dizer, ah, tu está te recusando, então é porque tu deve ser realmente o pai, e aí ele vai ter que começar a pagar a pensão. E aí os valores vão depender de quanto ele ganha, como é a vida dele, esse tipo de coisa, para ajudar o sustento dessa criança, do teu filho. Essa pergunta que eu vou lhe fazer agora, doutor Ernesto, ela provavelmente tem alguma coisa a ver com a quarentena. Quer dizer, não é só coisa ruim que acontece, mas quando acontece coisa boa, ou pelo menos para essas pessoas aqui. Fui casada, me separei, recebi pensão durante dois anos e agora estou reatando com o meu ex-marido. Quer dizer, quem sabe não foi para casa, quarentena, essas coisas todas. Bom, como faço para pedir o fim do pagamento da pensão? Perfeito. Bom, isso aí é bem simples, vocês estão, os dois estão de acordo, então não vai ter problema nenhum. Como ele paga a pensão para ti, tu vai entrar judicialmente, no mesmo local onde foi feito o divórcio, e vai pedir uma ação de exoneração de alimentos, na qual exonerar quer dizer, deixar de pagar, deixar de pagar os alimentos. Tu vai explicar exatamente isso que tu disseste, que estou reatando, estou voltando a morar com ele, nem precisaria voltar, a pessoa pode, para não ganhar, basta não querer mais ganhar. Mas dizer, vamos morar juntos, vou casar de novo com ele, vou viver com ele, vou namorar ele, vou ficar na casa dele, o que for, conte a verdade. E peça para o juiz, em função disso, não quero mais pagar, que ele me pague alimentos. não preciso mais, eu gostaria que fosse encerrada essa questão. O juiz vai, isso aí vai ser muito rápido, também precisa de um advogado para fazer isso aí, ou da defensoria pública, caso a senhora não tenha condições. mas o senhor não está, não está lhe parecendo que isso aí é fruto da quarentena, um pouco, o que é, daqui a pouco, as pessoas viram juntos, ficam pensando, namorando, né, e daqui a pouco, sei lá, a povo vai estar me ver juntos. Eu vou dizer, até pode ser, mas isso aí seria a exceção, mas pode ser, com certeza, vai dizer que, às vezes são duas pessoas sozinhas nas suas casas, não pode, não pode sair para fazer festa, não pode sair para nada, né, bom, quem sabe lá, eu já conheço, então, né, porque o que acontece é justamente o contrário, não só aqui, agora, de vez, esses países que passaram por essas, Espanha, Itália, né, que tanto, os divórcios estão aumentando ao redor, dependendo de cada local, 30% a mais, é um índice de divórcio, estão aumentando, 30% a mais por causa da quarentena, da quarentena, está ali um olhando para o outro, já a paciência estoura, né, porque a pessoa não sai mais para trabalhar, não sai mais para estudar, os filhos estão dentro de casa gritando que não podem ir para o colégio, a paciência explode, e quem está perto vai escutando grito e desaforo e tudo que for possível, né, e aí, não dá para sair na rua para esfriar a cabeça, né, e dá, quem fala mais. Bom, eu estou de quarentena, minha mulher tem casa, e a minha filha, que é universitária, tem casa também, então nós estamos vivendo todo mundo bem, fazendo que vivemos bem para poder, dois meses dentro de casa, é um bocado de dia, mas, não, não tem, olha, mas vamos aproveitar para exercer a paciência, olhar as qualidades que cada um tem, né, não vamos procurar o lado ruim, sempre procurar o lado bom, né, o topo está meio cheio, não está meio vazio, né, não está certo. Tem a pergunta aqui do seguinte, meu marido tem uma filha de 17 anos que já é casada, ela também já tem um filho, aí essa senhora pergunta se o marido dela tem obrigação de ainda pagar a pensão alimentícia para essa filha de 17 anos. não, não tem mais nenhuma obrigação, tá, porém, para que ele deixe de pagar, ele não pode simplesmente parar de pagar, se foi determinado judicialmente que ele pagasse essa pensão, ele tem que ir ao juiz, pegar, fazer uma ação de exoneração de alimentos, e comunicar ao juiz que a filha dele casou, essa que recebia alimentos, casou, apresentar as provas do casamento ou da união estável, não precisa ser só casada, a união estável também vale, isso aí está em lei, é o artigo, se não me engano, 1708 do Código Civil, em que diz que o casamento extingue a obrigação de prestar alimentos, então, o casamento, porque ele pressupõe-se que a pessoa, para casar, já está se sustentando, já está, vai ter família, inclusive essa aí tem um filho, né, já teve filho, então a pessoa, quando toma essas decisões, é uma pessoa que já, para a sociedade, já pode se sustentar, já está vivendo a vida dela sozinha, né, então, o pai não tem mais obrigação de pagar alimentos, e para deixar de pagar esses alimentos, ele vai ter que entrar com uma ação judicial de exoneração de alimentos, vai precisar de um advogado ou da defensoria pública para isso. Doutor Ernesto, a próxima pergunta diz assim, eu e meu marido entramos com o pedido de divórcio, mas agora estamos querendo voltar atrás, olha aí a quarentena. É a segunda, hein? Estamos querendo voltar atrás, e já que nos amamos muito, e estamos querendo reatar, o juiz ainda não assinou o divórcio, será que podemos anular o pedido de divórcio? Acho que sim, eu anularia. Bom, doutor Ernesto, por favor. Tomara que dê tudo certo. O termo técnico não seria anular, porque não houve nenhuma nulidade aí, né, mas basicamente é uma desistência, estou desistindo desta ação. Quando tu propõe uma ação, qualquer ação que seja, sempre tem aquele objeto, aquela, por que que tu está me pedindo isso? Por que que tu queres fazer isso? Esse é o objeto da ação. No momento que desaparece essa, a razão de ser, que seria o divórcio, as partes de comum acordo, tem que ser os dois assinando um termo, né, dizendo, olha, nós não queremos mais, só que nós vamos continuar casados, queremos que a ação seja extinta e arquivada. Pronto, acabou, né, só que tem que ser os dois, tanto a mulher quanto o marido, né, tem que entrar pedindo que inserem, não pode ser só um deles. Tem que ser também com o advogado, mas nesse mesmo processo que está, no mesmo processo, só uma petição simples, uma página, e está resolvido o problema de vocês. Doutor Ernesto, veja só, e se os juízes perguntarem qual é o motivo que vocês querem voltar, pode usar a quarentena como desculpa, não tem problema nenhum. Não tem problema, né, doutor Ernesto? Não. Não tem problema. Bom, tem uma telespectadora que diz o seguinte, tem uma união estável, faz oito anos, e quero saber se tem algum direito caso venha a me separar. Claro que tem, poxa, se tem, a senhora tem os mesmos direitos que como se fosse casada num regime da comunhão parcial de bens, porque imagino que vocês não tenham feito nenhum contrato de união estável, contrato de convivência, onde tenha sido escolhido um regime de bens diferentes. Se não escolheu nada, se não fez nada, é o regime da comunhão parcial de bens. E a união estável tem os mesmos direitos de um casamento. Qual é o único detalhe, uma peculiaridade da união estável? O casamento, quando a gente começa o casamento, é fácil de provar porque tem um documento com a data. Já a união estável, muitas vezes, ela evolui de um namorinho simples, vai ficando um pouco mais sério, até que quando vê, mesmo sem a pessoa perceber, já está morando junto. E aí, vivendo com uma união estável, querendo fazer uma família, tudo certo. Só que aí, fica aquela dúvida. O namoro, até pode saber quando começou. Mas quando que virou a união estável? De repente, vocês se mudaram para uma casa diferente? Bom, aí já é uma data. E aí, tem que provar. E essa é a única dificuldade da união estável, é provar, se não com exatidão, pelo menos com proximidade, quando começou, quando que deixou de ser namoro e quando que começou a ser união estável. E por que que é importante essa data? Imagine a união parcial de bens. Todos os bens adquiridos na constância do casamento, presume-se que são dos dois. Porque presume-se, presume-se não, são dos dois. Porque presume-se o esforço comum do casal. Mesmo que um só trabalhe, não interessa. Compraram um carro, uma moto, durante o casamento. Ah, mas foi só um que pagou. Não interessa. Foi durante o casamento? Meio a meio, esses carros se separem. Porém, se esse carro, essa moto, esse bem qualquer, tenha sido adquirido antes do casamento, é só daquele que comprou. Se não foi adquirido durante o casamento, aquele não entra na partilha. Por isso que é muito importante a senhora fazer a prova com documentos, e-mails, fotos, testemunhas, tudo que for possível tem que ser juntado, não só para provar a união estável, mas tentar provar quando ela começou. Porque isso aí vai influir diretamente na partilha dos bens, lá no momento da separação. Bom, daqui a uns anos vai ser mais fácil provar, porque a pessoa só vai precisar dizer assim, ah, foi quando começou a quarentena. Aí, aí passamos, virando, virando, aí terminou. Não tem mais que a documentação. só diz, ah, começou a quarentena. Bom, doutor Ernesto, muito obrigado. Pode falar, doutor Ernesto. Não, é que muitas vezes a pessoa tem um filho, daí já fica fácil, tem a prova do filho, mas às vezes é só eles dois, aí já vai lá. Doutor Ernesto, muito obrigado pela sua participação aqui, fico muito feliz, volto sempre. Muito obrigado, muito obrigado, Machado. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para falar com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.